Olá, sexta-feira a Estação Cultura está começando com muita arte e informação. Hoje vamos falar sobre o espetáculo Reminiscências Memórias do Nosso Carnaval, que está na programação do Porto Alegre em Sena. E tem também uma reportagem sobre a exposição do pintor uruguaio José Gamarra na Fundação Iberê Camargo. E quem faz o som aqui no estúdio para a gente é o Grupo Três Marias. E começamos o programa de hoje falando do projeto Reminiscências Memórias do Nosso Carnaval, que está na programação do Festival Porto Alegre em Sena, espetáculo baseado nas vivências do Grupo de Música e Dança Afro-Sul, leva ao palco a memória dos carnavais da capital. E quem está aqui para falar sobre isso é a coordenadora Yara Deodoro. É um prazer enorme recebê-la aqui. Seja muito bem-vindo à Estação Cultura. Obrigada. Falando dessas reminiscências, acho que a gente pode voltar lá para o iniciozinho, o embrião desse projeto que deu tão certo. Era, você comentava se foi uma união quase que espontânea de alguns meninos que queriam conhecer mais sobre a sua história, suas tradições. Conta para a gente. É isso em 74. Esses meninos curiosos começaram a pesquisar sobre a cultura negra. Na época não era tão falado quanto hoje, tão procurado. E a dificuldade também era muito grande em conseguir material de pesquisa. E com isso eu entro também nessa época para coreografar uma música que eles iam levar para um festival estudantil. Era só para fazer essa música e sair fora. Mas não saí, fiquei até hoje. É a grande matriarca, digamos assim, a referência principal desse grande projeto. Com certeza. E é 50 anos que vamos fazer o ano que vem. Já estamos na correria para fazer um belo espetáculo com muitos amigos, com muita pesquisa, trazendo a nossa história de uma forma contada pela gente. Isso é importante. Que é super importante. O protagonismo dos sujeitos dessa história. Com certeza. E sem contar as crianças, que a gente sempre trabalhou com crianças. A gente tem agora o projeto que é a Menina dos Olhos de Todo Mundo, que é o Nossa Identidade, que é para crianças negras. Não só negras, mas principalmente crianças negras. Onde a gente trata ludicamente dessa questão racial. da sua própria história, conhecer a sua história. Eles têm, dentro desse projeto, tem um projeto que se chama Lanceirinhos Negros. Que agora, dia 16, vai ter o acampamento deles. É o terceiro ano que a gente também está executando esse projeto. E é um projeto muito lindo, assim, onde as crianças têm um momento de artístico... E sempre valorizando a ancestralidade, né? Sem dúvida. Buscando os personagens, né? Os lanceiros que precisou, né? Só recentemente teve, de fato, revisada aquela história contada. Sim, exatamente. Onde hoje eles se orgulham e na semana farroupilha para a escola vestidos de lanceiro, né? Que muitas crianças, inclusive a história dos lanceirinhos inicia justamente em função de uma criança que não queria ir para o colégio com aquela roupa de gaúcho. E aí, então, foi feita uma roupa de lanceiro negro, contou toda a história para ele. E ele foi para o colégio e contou para a professora, contou para os colegas. Uma criança de quatro anos, né? E isso é muito importante, assim, tu ver ele se apropriando da sua própria história, né? E reproduzindo, sem dúvida. Trazendo a própria criança, trazendo a visibilidade da sua história. E isso é uma coisa extremamente positiva, né? Que hoje ele é o pequeno general e tem o seu exército de lanceirinhos, né? E, então, com o Afro-Sul, a gente sempre trabalhou dessa forma, né? Sempre, porque a gente também acredita que a continuidade desse projeto maior, né? De música e dança, ele parte ali da criançada, né? Então, a gente sempre tem crianças dentro dos projetos para que leve adiante essa história. E essa identidade também é a que vai ser representada agora no espetáculo, né? Com certeza. Como é que vai ser a dinâmica? O que o público pode encontrar? O que já pode nos adiantar, né? Para não tirar toda a surpresa. É, esse é um espetáculo já, que foi em 2018, que ele surge dessa forma, né? Em função de que não iria acontecer o carnaval. E a forma que a gente encontrou de contribuir com o público carnavalesco, inclusive as escolas de samba, porque nós tínhamos uma ala chamada Afro-Sul, que saía em 16, 17 escolas por carnaval, assim, né? Então, para cada escola, uma coreografia diferente, um figurino diferente. Então, a gente resolveu fazer esse trajeto que a gente fazia na avenida. Vamos levar para o palco, já que não tem avenida para a gente sair, não tem avenida para as escolas de samba desfilarem. Vamos levar a nossa experiência de avenida para o palco. Então, se fez, claro, algumas adaptações, né? A gente está conferindo algumas imagens ali no palco, já. Ah, é isso aí. De alguma forma, já, uma sinalização do que é essa apresentação em palco, né? E não na passarela, não na desfile. E, então, a gente juntou 15 coreografias que, de alguma forma, nos tocou, né? E a gente escolheu essas 15 para fazer o espetáculo. Isso é a parte mais coreografada, mas ele inicia falando do carnaval dos anos 40, 50. Trazendo toda a riqueza que sempre foi o carnaval de Porto Alegre, né? Nós, carnavalescos de Porto Alegre, já fomos o segundo carnaval mais importante do Brasil, né? E hoje a gente sabe de toda uma dificuldade que estamos passando, as escolas de samba também. Então, e tudo isso é uma forma também de homenagear esse povo que é lutador, que traz nos seus enredos muita história, que leva para o público muito conhecimento, né? Com seus temas de enredo. E aí foi uma forma que a gente encontrou de estar homenageando o povo carnavalesco. Yara, um prazer muito grande receber. Vamos lembrar mais uma vez o serviço, então, do espetáculo, né? Reminiscências, Memórias do Nosso Carnaval, neste sábado, a partir das 9 horas da noite, no Teatro São Pedro. Yara Deodoro, que é a história do Afro-Sul, a gente não pode dissociar uma coisa da outra. Sucesso, a gente sabe que tem ainda muita coisa por vir, agora com as comemorações dos 50 anos, a gente te aguarda num outro momento. Com certeza. Quando tiver mais novidades aí, mais informações que a gente já possa compartilhar com o público sobre esse tão importante trabalho do Afro-Sul. Tá ok. Pode deixar que eu venha sim. Obrigada, viu? E sucesso no espetáculo. Obrigada, querida. Bom, e agora nós vamos conferir a agenda cultural para este final de semana com mais atrações do Festival Porto Alegre em Cena. Cartas para um Extraterrestre é a atração deste sábado do festival na Sala Álvaro Moreira, às 7h30 da noite. O espetáculo de dança parte da escrita de nove pessoas de diferentes regiões do Brasil endereçadas a um ser de outro planeta, com performance de Eduardo Schmidt e direção de Leonardo Jorge Levix. Rios, cachoeiras. Teatro de bonecos com objetos, sombras, narração e animações digitais. Assim é Maria Pessonha, um conto fantástico que traz aspectos das tradições culturais do Rio Grande do Sul. O espetáculo conta a história de Maria, artista e artesã de Alegrete. Por onde ela passava, nasciam flores. Assim se tornou Maria Flor e, um dia, Maria Pessonha. A peça pode ser conferida no domingo, às 4h da tarde, no Teatro Renascença. A história de animais que perdem seus ambientes naturais em função da destruição da natureza. Esse é o enredo da montagem gaúcha Amazônia, um olhar sobre a floresta. O espetáculo, que reúne teatro, dança, artes visuais e música, é voltado para a infância e a juventude. Aborda o imaginário da Amazônia brasileira, seus rios, vegetação, animais, além de cores, texturas, movimentos e sons. A única apresentação no domingo, às 6h da tarde, no Teatro São Pedro. Olha só, muita programação bacana para conferir neste final de semana. E agora, vamos de música. Quem está aqui no estúdio é o Grupo Três Marias. Elas estão comemorando 10 anos de carreira. No domingo, tem show de lançamento do álbum Não Se Cala. Vamos ouvir. Uma vela acesa no cunga Pra bater cabeça, flor e chá O deus da paz é Oxalá A senhora das águas, Iemanjá Tambores reverenciam, xangô no alujá Paracosme, Damião, muito doce Guaraná Aos pretos velhos e caboclo sarabal A ruta piga, guiné, no patoá Árvores sagradas, tamar e neribaoba O simba nasceu de África e virou samba Pelas terras de cá, nas rodas do estácio Cacique Irajá Tamborim, álbum, álbum, gocu, atapa, giganzá Filhos gigante e leia e jejá O tempero da baiana no patapá Negro com branco, Deus sarará Meu idioma é banto e ouro, bar Uma vela acesa no congá Pra bater cabeça, prorixá é O Deus da paz, é Oxalá A senhora das águas, é Manjá Tambores reverenciam o Xangô no Aljá Para Cosme e Damião, muito doce Guaraná Aos pretos velhos e caboclos, sarabá Arbuda pinga, guiné, no patoá Arbores sagradas, tamar e nele balbá Semba nasceu de África e virou samba Pelas terras de cá, nas rodas do Estácio, Cacique e Irajá Tamborinha, bobuá, tabar e gansá Filhos de gandileia e jexá O tempero da baiana no patapá E aí, negro com branco, Deus sarará Meu idioma é banto e ouro, bar Meu idioma é banto e ouro, bar Ai, meu idioma é banto e ouro, bar Viva os jonqueiros Machado Olha só que bonito! Daqui a pouco tem mais! Referência nas artes plásticas do Uruguai O pintor José Gamarra expõe obras de quase oito décadas de carreira em Porto Alegre O artista, que foi aluno de Iberê Camargo, vive na França desde 1963 Mas não deixou de retratar a história da América Latina A floresta nativa e um helicóptero O indígena e o colonizador O arco-íris sendo apagado Esses são elementos contrastantes que fazem parte da obra de José Gamarra O artista nasceu no Uruguai, foi aluno de Iberê Camargo, no Rio de Janeiro, em 1959 E ganhou notoriedade depois de se mudar para a Europa Trajetória celebrada na mostra José Gamarra, Antologia Ele ganha um prêmio, vem para o Brasil, então é no momento em que ele interage com Iberê Camargo E aprende muito dele também, né? E um pouco tempo depois disso ele vai para a França, onde ele permanece vivendo até hoje Mas o trabalho do Gamarra tem a importância porque ele dialoga muito com a realidade da América Latina Pela escolha do objeto temático dele Mas principalmente por essa escolha de se debruçar para a floresta E para tantos tópicos que permeiam essa realidade de exploração da natureza De invasão e como esses tópicos vão sendo abordados dentro do trabalho dele A exposição traz pinturas e desenhos criados ainda na juventude Apresenta obras em que a influência de Iberê Camargo está bastante presente E destaca seus trabalhos sobre a floresta e a intervenção humana Ao retratar a América Latina, Gamarra instiga a discussão política Aborda a guerra e a militarização O passado, o presente e o futuro do continente latino-americano Todas essas obras vão dialogar com objetos que são muito presentes na nossa memória E na nossa realidade atual, né? Falando de preservação da natureza, falando da realidade das ditaduras Falando da questão da exploração e da colonização em especial Que é abordada de uma forma muito fantástica, como a gente costuma dizer Também pensando na proximidade do Gamarra com a literatura fantástica Que é uma produção latina A exposição foi apresentada originalmente no Museu Nacional de Artes Visuais do Uruguai Em Porto Alegre, pode ser visitada na Fundação Iberê Camargo Até 22 de outubro, de quinta a domingo, das duas às seis da tarde Olha só, excelente dica, vale a pena conferir E a gente agora faz um rápido intervalo e volta já já com o grupo Três Marias Arvores sagradas, da marina e de baobão Semba nasceu, de áfrica e virou samba Pelas terras de ar, nas rodas do estado Homem carente é problema grande, pois não sabe onde matará sua sede Vai atirando para todo lado, para lá de soldado, vem que nem foguete E Deus me livre de homem taraca e vem pro meu lado, doidos sem noção Eu digo a ele, não mexe comigo, seja meu amigo, não me passe a mão Eu sou mulher e não sou objeto, então se liga e fique quieto, pois respeito é bom Se fosse sua mãe ou sua filha, logo entenderia a situação Se te incomoda ao jeito que digo, não pare comigo, eu tenho minha opinião Até entendo que não tem a culpa, que até se preocupa com o seu jeitão Pode ser certo, desde o batizado, exame que foi feito lá na gestação Se esse macho foguete chegar do meu lado, se for tarado vai ter confusão Da sua capoeira tem a minha turma, não queira que eu durma com o meu facão Ponteira e rasteira, dedo na cara, não venha e não queira essa situação Se for cabra valente, amo quem me guia, quem me dá proteção Se for cabra valente, amo quem me guia, quem me dá proteção Se esse macho foguete chegar do meu lado, se for tarado vai ter confusão Eu sou capoeira tem a minha turma, não queira que eu durma com o meu facão Ponteira e rasteira, dedo na cara, não venha e não queira essa situação Se for cabra valente, amo quem me guia, quem me dá proteção Se focar pra valente, chama o que me guia, que me dá proteção Homem carente é problema grande, pois não sabe onde matar a sua sede Sai atirando para todo lado, para o lado soldado, bem que nem foguete E Deus me livre de homem tarado, que veio pro meu lado, doido sem noção Eu digo a ele, não mexa comigo, seja meu amigo, não me passe a mão Eu sou mulher e não sou objeto, então se liga e fique quieto, pois respeito é bom Se fosse sua mãe ou sua filha, logo entenderia a situação Se te incomoda, ou gente que digo, não fale comigo, mas é minha opinião Eu até entendo que eu não tenho a culpa, que até se preocupa com o seu jeitão Pode ser certo desde o batizado do exame que foi feito lá na gestação Se esse macho foguete chegar do meu lado, se for tarado, vai ter confusão Eu sou capoeira, tenho a minha turma, não quero que eu durma com o meu facão Ponteira e rasteira, dando na cara, não venha e não queira essa situação Se focar pra valente, chama o que me guia, que me dá proteção Se focar pra valente, chama o que me guia, que me dá proteção Se esse macho foguete chegar do meu lado, se for tarado, vai ter confusão Eu sou capoeira, tenho a minha turma, não quero que eu durma com o meu facão Ponteira e rasteira, dando na cara, não venha e não queira essa situação Se focar pra valente, chama o que me guia, que me dá proteção Se focar pra valente, chama o que me guia, que me dá proteção Que maravilha! E depois desse som, nós vamos conversar com o grupo Três Marias Formado pela Guti Arramil, Pamela Amaro, Tamires Duarte, Taian Martins E tem também a Dessa Ferreira, que hoje não está aqui Já são 10 anos de trajetória do grupo e há muito o que comemorar Nesse show que também marca o lançamento do álbum Não Se Cala Não é isso mesmo, meninas, sejam muito bem-vindas Importante esse marco, né? 10 anos são... é um período, né? São 10 anos de muita dedicação, de empenho E a gente sempre tem que registrar e é simbólico, né? Comemorar, acho que a gente pode começar com a Gútia, né? Que está desde o início aí desse percurso Com certeza, para a gente é uma alegria, assim, fazer uma celebração mesmo 10 anos, a gente estava brincando, 10 anos não são 10 dias, nem 10 meses 10 anos é bastante tempo e é um tempo de uma caminhada muito gostosa para nós De muita troca, de muito aprendizado, de muito crescimento De vais e vens nossos na banda, também no grupo E aí fazer essa comemoração no Afro-Sul do Bodê, que é a nossa casa também, né? Um espaço que nos acolheu, sempre nos ensinou muito Com a nossa mestra Yara, com o Paulinho Então é realmente um momento muito feliz para nós, assim E tem também, se a gente tivesse combinado, não teria ficado tão redondo o programa Com a presença da Yara no primeiro bloco, né? Falando justamente da importância dessa trajetória, né? De 50 anos e Três Marias provavelmente também chega lá, né? No seu cinquentenário Mas tem toda essa questão, né? Da ancestralidade, vocês vêm com os tambores Fala um pouquinho do aspecto da percussão Como é que se integra aí ao trabalho das Três Marias Só tem que emprestar ali um microfone da Gúthia Para nós compartilharem Então, né? Agradecer aqui o espaço O TVE sempre resistindo, né? Resistindo É isso, né? É um trabalho que ele consiste, assim, primeiramente nos tambores, né? É um movimento de tambores, assim É o... Como é que é o mesmo instrumento principal, né? Que não é muito comum também, assim É o protagonismo dos tambores E o disco também, falando não se cala, né? Que já existiu tantos silenciamentos, né? Com esses instrumentos E pessoas já foram presas por ter um pandeiro nas mãos Então, assim, a gente está muito feliz de conseguir ter espaço Poder tocar esses instrumentos hoje, né? Porque muitas pessoas já passaram E lutaram para que a gente estivesse aqui hoje Então, eu sou muito grata Eu conheço já as nossas colegas há alguns anos De outros trabalhos E estou com as Marias, eu acho que mais de cinco E... E que venham, sim, né? Mais 30, 40 anos aí Para a gente seguir Tocando, fazendo o nosso som E não só o som dos tambores Mas também das cordas, né? Que muitas instrumentistas a gente encontra ainda no caminho Com certeza Pamela, vai aproveitar que falamos de instrumentos, de cordas Queria que tu contasse um pouquinho, né? Do CD, o que a gente vai encontrar, né? Nesse trabalho O que a gente pode destacar? É um disco muito múltiplo A gente encontra muitas musicalidades Samba de coco Jongo Boi Batuques da musicalidade de tradição yorubá Encontra também Baião Forró Xote Samba E jexá também E essas músicas são acompanhadas pelo grupo E também por muitas participações especiais E algumas nos marcam muito Por serem os próprios mestres e mestras Com quem a gente aprendeu e relembrou Essas musicalidades Que são grandes sabedorias, né? A gente conta que aprende muito com os tambores Mas ao mesmo tempo aprende com a filosofia de vida desses mestres, né? Então é um disco muito rico Vou aproveitar então a Tamires Para fazer esse convite então para o nosso público Para acompanhar o espetáculo agora No Afro Sul do Modê Então é isso Nesse domingo, dia 10 de setembro Às 8 horas Os ingressos estão à venda pelo Simpla Dá para comprar antecipado A gente recomenda que compre antecipado, inclusive E aí também é em lembrar que as recompensas Para o financiamento coletivo que a gente fez Lá em 2018 Elas vão estar disponíveis para retirada no evento Então quem tem lá o seu CD A sua eco bag O seu adesivo Pode ir lá pegar comigo no domingo Então os ingressos estão à venda pelo Simpla Nos nossos links de todas as redes sociais No Instagram Nossos YouTubes, tudo Falem com a gente que a gente dá esse jeito E também o CD, né? Não se cala, vai estar disponível lá Para quem quiser adquirir Conhecer mais o trabalho de vocês Outra opção também é seguir no perfil do Instagram Que é o arroba Grupo 3 Marias Gurias, muito obrigada A gente segue com vocês aqui Daqui a pouquinho tem mais Porque o programa desta sexta está chegando ao fim A seguir vem o Redação TV Nos vemos na segunda-feira Às seis da tarde Em mais o Estação Cultura Fiquei agora com mais música Do Grupo 3 Marias Tchau, tchau Um ótimo final de semana Até segunda Mandaram o meu tambor se calar Ovo negro não pode Deixa a festa acabar No centro, qualquer canto da cidade Nosso canto forte invade Tocando um ijexá Mandaram o meu tambor se calar O povo negro não pode Deixa a festa acabar No centro, qualquer canto da cidade Nosso canto forte invade Tocando um ijexá Nossa história merece momentos de glória e de louvação Onde cada pessoa cantando em toa a nossa canção Nosso canto é prece, forte, fortalece o nosso viver E o meu tambor veio pra comunicar Essa festa bonita que só começou E não tem hora pra acabar E o meu tambor veio pra comunicar Essa festa bonita que só começou E não tem hora pra acabar Mandaram o meu tambor se calar O povo negro não pode Deixa a festa acabar No centro, qualquer canto da cidade Nosso canto forte invade Tocando um ijexá 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 E aí